Fala galera do canal Planta Colheu! Havia falado com vocês que eu ia fazer uma mudança aqui no nosso pomar na laje, né? E dá uma olhada como é que tá, ó. Tá vendo? Tá muito cheio. Olha que jeito que tá, ó. Tá bem carregado. As plantas acabaram crescendo muito. A gente já tá com elas aqui há praticamente 5 ou 6 anos. E elas cresceram demais. Apesar de eu ver que eu venho fazendo a poda de contenção. Mas chegou num momento que não tem mais pra onde elas evoluírem. Elas estão acabando prejudicando uma a outra. Porque tá dando sombra e coisas do tipo, tá bom? Eu vou descer, eu tô... Elas vão lá pra parte de baixo, tá vendo? Elas vão, na verdade eu vou descer 5 ou 6 vasos. Eu vou decidir ainda. Mas depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá? Eu vou lá no meio. Deixa eu descer aqui pra vocês terem mais ou menos noção. Ó, algumas estão maiores do que eu. Eu tenho 1,82, dá uma olhada, ó. Tá vendo, ó. Praticamente 3 metros. Olha do jeito que a gente tem que passar aqui no meio. Tá vendo, ó. Tá muito, muito, muito grande. Olha essa daqui, ó. Também. Uns 3 metros e pouquinho, ó. Tá. Minha mão no alto não alcança, ó. Tá vendo? Então eu vou descer algumas, ó. Pra passar de um corredor pra outro, ó. Eu tenho que passar no meio das árvores, tá vendo, ó. Então eu vou descer. Ganhar um pouquinho mais de espaço aqui. Bom, a cadeirinha ainda tá ali, ó. De ontem que eu fiz o vídeo da uva. Ficou bem bacana. Se você não assistiu ainda, nós temos 3 vídeos, né. Eu chamo a saga da uva aí. Tem 3 vídeos. Dá uma assistida lá. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo a mudança. O jeito que eu transporto os nossos vasos, tá bom? Vamos lá. Pessoal, então eu já coloquei o vaso no carrinho. Vou mostrar qual é o carrinho que a gente faz o transporte. Pra colocar é tranquilo, tá? Deve pesar uns 30 quilos mais ou menos. Mas o nosso transporte é assim, ó. Vou descer elas lá pra baixo. Fala, galera. Voltei, ó. Então eu desci 5 vasos lá pra baixo. Dá uma olhada como ficou bem mais livre agora pra andar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou remanejar os vasos agora. Olha como tá bem mais livre. Olha como tá pra lá, ó. Olha como ficou. Tá vendo? Ah, eu vou fazer um... Deixa eu virar devagar aqui. Porque é horrível virar a câmera rápida, né? Vou fazer um take... Olha o tamanho das acerolas. Só pra... Pra não perder a mania, né? De mostrar as nossas frutíferas aqui. É... Eu vou falar pra vocês o porquê. Dá uma olhada, ó. Do take, quando eu comecei a fazer o vídeo, eu fiz daqui de cima pra vocês. Tá vendo, ó. Olha como já abriu bastante espaço aqui. Agora eu vou dar uma remanejada nelas. Olha onde tá os vasos lá embaixo. Deixa eu pegar aqui, peraí. Olha onde tá os vasos lá embaixo. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Então eu desci 5 vasos. E aí, qual foi o meu critério de escolha pra descer esses vasos? Foi a questão da altura, tá? Quanto mais alto, mais sombra ele faz nas outras árvores. Então, todos os que eram o meu mais alto eu desci. E eu desci também um menorzinho, que é da alixia. Porque a alixia, ela não... Não tem nem previsão de quando vai começar a frutificar aí. Então eu acabei descendo ela também. Tá bom? Fala, galera. Voltamos. Precisei terminar no dia seguinte. No mesmo dia eu não consegui. Aqui é como ficou, ó. Tá vendo? Eu vou descer pra ficar mais fácil pra vocês entenderem como é que ficou. Olha como deu uma boa abertura aqui. Olha que bacana. Antes pra passar aqui eu tinha que agachar. Tá vendo? Agora eu consigo transitar no meio de uma árvore entre outra. Olha como ficou bacana. Deixa eu erguer aqui, ó. Aí aproveitei e dei uma lavadinha no chão também. Coloquei um limpa-pedra. Olha como ficou bem, bem melhor. Tá vendo? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Mas quem aí de vocês é viciado também em ter frutíferas em vaso? Quem que tem mais de cinco? Mais de cinco frutíferas em vaso em casa aí? Comenta pra mim. E comenta quais são. Porque de repente eu faço um vídeo falando pra vocês daqui... Mais isso aí aí, por exemplo. Quem tiver mais acerola, eu venho e trago de novo um assunto sobre acerola. Meu próximo vídeo vai ser sobre ele aqui, ó. Sobre o figo. Olha como tá bacaninha. Eu vou trazer a época de poda. Eu já deixei no canal aí quando fui fazer a poda desse figo. Vou explicar direitinho. Agora deve estar com uns 15, 20 figos aí. Ainda tá nascendo mais, tá? Então, pessoal. É só pra vocês entenderem o porquê que eu precisei fazer esse remanejamento. Onde tá as outras frutíferas lá embaixo, ó. Depois eu vou vir com um vídeo pra vocês explicando... Explicando não, mostrando a parte de baixo lá. Eu vou fazer igual aqui. Mas eu não tenho mais condições de ter mais frutíferas, tá? Gostaria de ter mais umas 4, 5 aqui. Mas hoje eu tô com 28 pés de frutíferas diferentes, tá? Então, qual que foi o meu critério? Eu tinha frutíferas aqui que elas estavam aproximadamente com 3 metros de altura. Até mostrei no comecinho desse vídeo aqui pra vocês. Tava mais ou menos com uns 3 metros de altura. Então, ela acabava fazendo sombra nas minhas outras frutíferas. E todo mundo sabe que as frutíferas, elas precisam, tá? De muito sol. Praticamente sol pleno aí. Então, quando ela tem sombra, ela acaba não frutificando a quantidade que normalmente frutifica. Então, eu precisei fazer essa mudança, tá? Então, todos os meus pés que tinham aproximadamente 2 metros e meio, 3 metros, eu desci. Então, eu desci 5 vasos no total, tá bom? Agora vai melhorar bastante. Eu vou trazendo aqui pra vocês a evolução das nossas frutíferas, tá bom? Então, não esquece. Curta, compartilha. Pra vocês não custam absolutamente. Só dá um likezinho aí. Aperta aí agora. Não deixa nem o vídeo acabar. Apertou? Apertou mesmo? Depois eu consigo conferir lá, hein? Deixa o likezinho. Se possível, se inscreva no canal. Vem trazendo diversas, diversas dicas aqui. Se vocês acompanharem 2, 3 vídeos meus aí, vocês vão ver que estão sempre frutificando com flores, ó. Aqui é a minha romã. Vamos lá, eu vou descer. Não queria estar mostrando agora não, mas, ó. Aqui é a seriguela. Depois eu vou trazer porque que eu cobri aqui, ó. Dá uma olhada como é que tá a seriguela. Tá cheio de seriguela. A minha jabuticaba tá dando também. Ó, aqui o araçá. Dá uma olhada no araçá. Aonde você olha, tem araçá, ó. Olha que bacaninha. Tá vendo, ó? Vou ver se eu consigo dar um zoom, ó. Vou deixar de pertinho aí pra vocês. Olha quanto araçá que tem. Tá vendo? Então, praticamente, meu pomar é o ano inteiro frutificando. Então, eu venho com várias dicas. Venho com vários insights aí pra vocês do que deve ser feito. Ó o pezinho de a serola aqui também, ó. Tá vendo, ó? A serola tem bastante. A serola, ela pegou uma praga. Quem acompanha os nossos vídeos sabe. Tive um trabalho lascado pra retomar a serola. Achei que eu ia perder ela, mas deu tudo certinho. Tá bom? Então, pessoal, curta, escreva, compartilha. E na próxima semana eu vou trazer a dica sobre o figo aí, tá? Demais, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.